E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Uhul! Chega o microfone! WhatsApp! Com essa nova atualização ficou fácil você pegar alguns vídeos dos seus amigos que postam no status, né? Aqueles vídeos bacana que você curtiu e queria colocar no seu status. Uhul! Beleza? Vamos lá? Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então vamos aqui nos status. Eu curti o vídeo do meu amigo aqui, Márcio. Beleza? Aqui tá o vídeo. De vez eu pedir pra ele me enviar o vídeo. Você joga de lá pra cá, de lá pra lá. Vamos lá. Vamos pegar lá no status do WhatsApp. Vamos aqui em arquivo. Todos os arquivos. Vamos na opção do WhatsApp. A pasta dele. Correto? WhatsApp. Mídia. Você vai aqui embaixo. A nova opção. Status. Beleza? Vamos aqui em status. Aqui vai tá o vídeo que ele postou. Que demais. Beleza? Vamos voltar aqui. Você vai selecionar ele. Vai aparecer aqui embaixo. Compartilhar. WhatsApp. Meu status. Beleza? Aqui vai subir o vídeo. Ok. Enviado. O vídeo já subiu. Vamos lá no WhatsApp. WhatsApp. Beleza? No status. Vamos aqui. Vamos lá no segundo vídeo. Olha aí, pessoal. Muito bacana essa nova atualização do WhatsApp. Beleza? Se você gostou do vídeo, dá dica. Dá um joinha. Compartilha. Se inscreva no canal, hein? É nóis, Alan. Fui. Sabia, não?